Eu vou falar uma coisa pra você, eu não sei se você vai entender A minha esposa Só é minha esposa Porque ela aceita A obra que Deus tem na minha vida Por quê? Porque se ela não aceitasse Ela não seria minha esposa Porque antes do meu sentimento Vem meu propósito Não, vou falar de novo porque você não entendeu Tem ministério Que tá travado aqui porque o marido tá travando Tem ministério que tá atrasado aqui Porque a esposa tá atrasando Tá tentando bloquear, aprenda uma coisa Relacionamento não pode ter Ultrapassar o limite da minha fé Não, vou falar de novo Teu marido Não pode pensar que você é posse dele E nem a tua esposa pensar que você é posse dela Você não vai servir a Deus não Você não vai buscar a Deus na igreja não Quem tu pensa que tu é, meu irmão Pra dar uma Tem marido que fala assim, ó É Deus ou eu? Tu tem que escolher Ou tu escolhe a igreja Teu ministério Ou tu me escolhe É um prazer ter te conhecido, meu filho É mentira ou verdade? A Bíblia manda deixar filho e filha Se tiver que deixar Por causa do amor do nome de Jesus Se a gente deixa Tem que deixar filho e filha Que a gente ama mais do que casamento Não vai deixar casamento? Isso aqui é uma resposta de Deus Pra alguém Alguém veio perguntando a Deus Deus, estou infeliz Não estou dando certo Não consigo romper E só não largo Porque eu tenho medo De largar E está pecando contra ti Deus está dizendo Está pecando Porque não larga Porque está vivendo infeliz Está atrapalhando a obra Se eu Se você ama E Deus tem projeto Então você luta pelo teu marido Porque ele vai caminhar junto contigo Agora se ele não quiser se converter De jeito nenhum Aprenda uma coisa, meu amigo Eu posso conviver Até com você Sendo ímpio Desde que você não atrapalhe a minha fé Porque daqui a pouco Tu quer orar de joelho em casa E a pessoa fica assim Eita, igual maluca Falando sozinha dentro de casa Até onde vai o teu amor por Jesus? É abaixo do teu casamento? É abaixo da tua amizade? Fala Eu amo a Deus acima de todas as coisas Eu amo a Deus acima de toda a minha família Expresso seu amor por Deus aí por um minuto Diga que ama ele, vai Eu te amo, Senhor Quem pode declarar por um minuto Eu te amo, Senhor